Qual foi o cachê colocado mais pago que você já deu aí na vida? A gente brinca direto com o Marquinhos de um Mix isso. Aí a gente foi fazer um Vila Mix, certo? Eu não vou falar o número não, senão o mercado vai vir aqui. Vem atrás, né? Mas foi o Marquinhos de um Mix. Marquinhos de um Mix no Vila Mix. Primeiro Vila Mix daqui. Saiu com a gente brinca direto. Tá certo da pregada que a gente levou, brinca com o Fofão. Essa semana passada encontrei os meninos lá em São Paulo, todo mundo. Fofão, Robertão, Everettinho, Clédio. A gente saiu e só contava dessa história desses Vila Mix que a gente fez pelo Nordeste. Foi o quê? A primeira pica ou a primeira coisa boa? Não, não. A gente sempre aqui, sempre se deu bem no Vila Mix de Pernambuco. Sempre se deu bem. Sempre no lucro, né? Sempre deu bem, é. No Vila Mix que a gente inventou de sair pelo Nordeste fazendo em Vila Mix. Isso aí, realmente, a gente levou uma trombinha, né? Como é a gíria que a gente diz no meio da gente, né? Mas o Marquinhos chegou junto depois. Foi. Tem muito disso também. Música 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 Música